Pessoal, esse é meu lírio da paz que floresceu nesta manhã, municiu, né, bonito desse jeito aqui. E eu vim fazer um vídeo porque já tem vários anos que eu cultivo essa planta e todo ano ela dá flor. Só que ela perdeu a força por causa de estar plantada no vaso. Quando a gente planta ela até no chão, ela dá mais flores, é um cacho maior. Mas tá aqui, tá bonita como uma flor só, né. Ano passado ela deu duas, esse ano ela deu uma. Também é outro lírio, só que esse tá com um tempo que não floresce. Ele é branco, bem bonito também. Essa é a flor de maio, já tá cheio de botões, querendo florescer. A Ripsalis. Também. Tá cheio de botõezinho. Deixei essa aqui na meio sombra. E também deixei outra lá, uma corredora da casa do outro lado, pra mim ver qual que vai florescer mais bonita. Flor de maio, já tá florescendo essa. Esse é o Lírio da Paz, eu reprantei há poucos dias. Esse é o Lírio da Moio Cuca, ela tem mais vasos. Esse é um dos vasos que eu falei no vídeo, que eu tenho vários vasos que eu gosto de cultivar, que eu acho ela uma planta muito bonita. E eu cultivo já faz um certo tempo. Eu ganhei só uma mudinha bem pequenininha. Eu formei vários vasos. Já dei vários vasos de presente. Inclusive eu tenho mais outros vasos aqui espalhados pela casa. Essa é a renda portuguesa. É uma samambaia muito bonita. Aqui a floração da flor de maio. Essa aqui é branca. Dois vasos de flor de maio branca. O outro que eu mostrei é vermelho. Tá vindo aí uma floração. Bem bonita. Assim que ela florescer, eu vou estar fazendo outro vídeo. Minha orquídea rosa, que floresceu há poucos dias. Orquídea da terra, muito bonita. Ela é roxa. A samambaia, tá bem bonita também. A outra samambaia. A marilis, que tá florescendo outra vez. Hoje é 11 de junho, feriado. A calachoe vermelha. Prantei essa no vaso, mas as outras eu plantei tudo no chão. O pé de tomate, que eu falei que tava dando tomate. E os pedreiros fazendo barulho lá em cima da casa. A calachoe, também é calachoe. O pessoal tá arrumando aqui a energia, tá fazendo barulho com o caminhão. Essa também é calachoe. Eles estão plantados no chão. Eu vou concluir o vídeo aqui, nessa... Esse lírio, alaranjado. Tá muito bonito. O barulho começou, né? E aí, eu agradeço a todos que se inscreveram no canal. Aqui é a violeta. Tá bem bonita. E aí, eu agradeço a todos que se inscreveram no canal.